Estou até filmando. Gente, e aquilo nadando lá? Eu acho que é, está cabeça para fora. E os pais estão lá dando risada. Parece um cachorro. É o cachorro, é o cachorro deles. Está chorando o cachorro de lá? Cara! Mãe, olha ali! O cachorro! Mãe, o cachorro! Alguma coisa... Ai meu Deus, ele é de raça, é pequenininho. O que? É o que nós encontrou lá. Gente! Ai meu Deus! Vai pegar! Meu Deus! Vai pegar o cachorro! Ah não, cara! Ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus! Vai pegar o cachorro! Ai meu Deus! Ai, pegou! Pegou! Pegou não! Pegou! 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 Pegou o cachorro! Pegou o cachorro! Pegou o cachorro? Você estava filmando a hora que ele pegou? Digou! Pegou! 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 Williams! Pegou! 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 Pe знать! Seg MIDD 안� crook Eu até 5%